Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos, bem-vindos no canal fazer um bolo de cappuccino com baunilha, tá? Aqui eu vou, primeiro eu vou dissolver, ó, um chocolatado, duas colheres de leite quente, ó, com mais uma colher e meia de café dissolúvel. Café solúvel, não é café solúvel, tá? O leite tá quente, né, pra dissolver, vou reservar essa misturinha aqui, ó. Aqui eu tenho dois ovos, vou pôr 200 gramas de açúcar, ó, três colheres de óleo e duas colheres de margarina. Colheres de açúcar. Agora eu vou misturar bem o de açúcar. Agora aqui, ó, 150 ml de leite. Misturo. Aos poucos eu vou colocando duas xícaras de farinha de trigo, eu já peneirei, tá? É, cada xícara é de 220 ml. De 220 gramas. Agora eu vou colocar aqui, ó, uma colher de sopa de fermento pra bolo. Ó como ficou a massa. Agora eu vou dividir essa massa em duas partes, né, uma de cappuccino e outra de baunilho, tá? Vou colocar nessas vasilhas aqui. Nessa parte da massa aqui, ó, vou colocar o cappuccino aos poucos, né, vou misturar. A cappuccino ficou assim, ó. Agora aqui eu vou acrescentar uma colher e meia de fermento. Fermento não, de trigo, pra ela ficar mais, um pouquinho mais durinha, né, igual a outra que eu vou fazer de baunilha, tá bom? Vou deixar os ingredientes na descrição do vídeo. Ficou assim, ó, a massa de bolo cappuccino. Agora eu vou fazer a de baunilha, ó. Duas colheres de essência de baunilha. É, colheres de sopa, tá? Aqui eu tenho uma forma untada com margarina, farinha de trigo e achocolatado. Você pode pôr meio a meio, né, da massa, ou você ir alternando, tá bom? Vou fazer do meu jeito aqui. Fiquei assim, ó, um pouco da massa de baunilha. Agora eu vou colocar um pouco da massa de... Cortina, né? Ficando assim, ó. Agora eu vou pôr as colheradas, tá bom? Ficou assim. Agora eu pego uma faca bem de leve e vou passando aqui, ó. Faça do seu jeito aí, bem de leve mesmo, tá? Ó, eu resolvi fazer assim também, ó, com o garfo, tá? Assim, assim, assim. Agora eu vou levar no forno. 180 graus. É, 35 a 40 minutos. Meu bolo já tá pronto, ó. 35 minutos. 35 minutos. Agora eu vou fazer uma cobertura, tá? Eu vou usar aqui, ó, 50 ml de leite. 4 colheres de sopa de achocolatado. E 2 colheres de margarina. Eu não vou pôr açúcar porque o achocolatado já é dulce, né, gente? Vou mostrar pra vocês como que faz. Aqui, ó, eu vou misturar e vou mexendo. Até ele engrossar. Você vai mexendo o fogo baixo, tá? Pra não ter perigo de queimar, né? Aí precisa ser numa panela assim, ó. Uma panela grossinha, assim, né? Não pode ser panela fina, senão, queima. Ó. Tá quase pronto. É rapidinho, fica pronto. Bom. Ó, chegou nesse ponto aqui, ó. Já tá bom. Vou desligar. Ainda tá quente, mas vou tentar retirar ele daqui pra eu colocar a cobertura, né? Eu virei ele e ficou assim, ó. Agora eu vou desvirar pra eu colocar a cobertura. Bem bonito, né, ó. Agora aqui, ó, com uma colher mesmo eu vou passando aqui, ó. Tá? Ficou assim, ó. Agora como eu não tenho granulado de chocolate, eu vou usar esse daqui um pouquinho aqui pra ficar bonitinho, tá bom? Aí você põe do seu gosto. O meu é esse daqui porque é o que eu tenho no momento, tá? Vou ajeitando o meu aqui, já que eu mostro. E ficou assim, meu bolinho. Agora eu vou partir pra ver, né, que é a hora boa de comer, ó. Ficou assim por dentro, ó. Bem macio. Hum, maravilhoso, ó. Vou partir mais um pedaço pra vocês verem, tá? Olha isso, gente. Que gostoso, né? Ó, vou comer assim pra vocês verem. Hum! Hum! Fiquem com Deus. Se gostar do meu canal, se inscreve, deixa like e até mais. Ficou maravilhoso. Pode fazer aqui. Fica muito bom, tá? Tchau, até mais. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá.